Márcio Vitor apaixonado Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Lindo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar sua boca Falar que te ouvei Tirando sua roupa Mas enquadro parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijar sua boca Falar que te ouvei Tirando sua roupa Mais enquadro parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por segundo Vai achando que é fácil Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é fácil Trocar o meu beijo Grindo de outra pessoa Grindo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar sua boca Falar que te ouvei Tirando sua roupa Mais enquadro parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijar sua boca Falar que não quero Beijar sua boca Tirando sua roupa Mais enquadro parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por segundo Chama! 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 Chama!